Olá, tudo bem? Somos o Casal Lazer, Helder e Cris. Participamos do Pedal do Metrô 2022. Passeio organizado pelo animado João Eto, do grupo Bike na Veia. Iniciamos o pedal de 24 km na Rua Platina, no bairro Prado. Seguimos em direção ao centro de Belo Horizonte, passando pela Avenida Augusto de Lima, até chegarmos à Praça Raul Soares. Passamos pela Avenida Santos Dumont, próxima à Praça da Estação. Deixamos o centro de Belo Horizonte em direção à região norte da capital. Atravessamos o túnel Presidente Tancredo Neves, mais conhecido como Túnel da Lagoinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Passamos pelo bairro Cidade Nova, onde foi possível confirmar que havia mais de 170 ciclistas participando do evento. Fizemos uma parada no bairro Planalto, para descansar e reagrupar os participantes. Fizemos uma parada no bairro Cidade Nova, onde foi possível confirmar que havia mais de 100 ciclistas participantes. Acessamos a plataforma de embarque do metrô. O João Bike na Veia organizou antecipadamente toda a logística junto à direção do metrô. Na plataforma do metrô, como é de praxe, nos passeios puxados, e nos passeios puxados pelo João, teve Paçoquinha e Chupe Chupe. No horário combinado, embarcamos no metrô. Com destino à praça da estação. Finalizamos o passeio na Praça da estação. Felizes por termos participado dessa incrível experiência na nossa capital. Deixamos aqui uma dúvida. Será que a cidade está preparada para conviver com a interação dos modais de transporte? Agradecemos ao João Eto por ter nos agraciado com esse passeio e aos integrantes dos grupos Bike na Veia, Pedal Sem Limites, Toddy, Estrada Pedal, Juntos na Bike e Amigos da Bike Sabará. E aí, curtiu esse passeio? Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas e sugestões de passeios e cicloviagens. Acompanhe no nosso canal informações, dicas de passeios, cicloviagens e outras atividades. Curta, dê o seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Um abraço. Casal Lazer, Helder e Cris.